Os outros não é legal Nossa, o que que eu fiz aqui, mano? Fiz uma cagada muito grande Nossa, mano, não, cês, mano, cês viu isso? Tá gravado, meu Deus, tá gravado O cara me chamou de hacker Fala, galera, beleza, galera, isso aqui é hoje, pessoal Vou ter pra vocês mais um vídeo de SkyWars Só que dessa vez, galera, nesse vídeo de SkyWars Temos um propósito Simplesmente hoje, vamos jogar aqui com o kit arqueiro, mano Que eu comprei aqui, já, deixa eu ver se eu já comprei mesmo Porque eu não sei, era que eu já comprei o kit arqueiro Agora só falta pra gente comprar o kit encantador Que já vamos ter todos os kits servidor Então, meu objetivo hoje nesse vídeo de SkyWars É jogar com o kit arqueiro Pra gente ver se a gente vai conseguir fazer umas kills fácil E se vocês deixarem muito like, mano, no próximo vídeo Eu vou deixar essa textura que eu tô usando Que vocês vão saber no meio do vídeo, fechou? Mas enfim, galera, se você gosta de SkyWars E você gosta de SkyWars com texturas também Deixa seu like Então, sem muita relação Só que eu vou entrar na partida e já volto Bom, beleza, primeira partida Escolher o kit arqueiro Que já, beleza, já tá o kit arqueiro E como eu disse, falta somente o kit encantador Nossa, no próximo vídeo, mano Se vocês deixarem muito like Eu vou trazer o vídeo da textura Que eu vou mostrar pra vocês agora Como que ela é E depois, no outro vídeo ainda Eu trago o kit encantador Fechou? A verdade é de vocês E enfim, mano Essa textura que eu tô usando aqui agora É a textura do Dexter Daqui pra frente Se vocês deixarem muito like Eu vou trazer um vídeo com ela Porque, mano, essa textura Vamos lá então Da mapa pirata Deixa eu pegar aqui Eu já escolhi o kit guerreiro Arqueiro, quer dizer E agora, simplesmente Pra gente já falta o kit encantador Mano, se vocês deixarem muito Muito like nesse vídeo Eu posso até Trazer o vídeo com vocês Com essa textura que eu tô usando E depois eu trago um vídeo É... Comprando o kit encantador Fechou? Mas hoje aqui Vamos jogar com o kit arqueiro Vamos ver se ele vai ajudar A gente em alguma coisa Mas enfim Vamos lá Opa, voltei aqui Deixa eu ver se tem alguém Fazendo ponte Olha ali Nossa, mano Se eu não tivesse aqui Olhar aquele cara Ele te mata da gente Mas vamos aqui então Beleza Já tacou tudo Agora a gente pula Boa, Alec Ficar esperto com esse cara Esse cara deve estar muito esperto Olha lá Eita, já errei Aquele cara na frente Nossa Nossa senhora Eu tô muito ferrado Vou pegar esse balco então Vem Alguma coisa boa É, nada de bom Deixa eu cair esse aqui Que ele vai querer vir logo Vem cá Boa Pula Ai, fiz bosta Vamos, Alec Pula aí Boa, matei Agora tem esse que já foi também Já foi também Boa Matei os dois EG Consegui matar na sorte Porque velho Fiquei até quieto Pra gravar isso aqui Deixa eu sair daqui Tô aqui me acertando flecha Ai, meu filho Vamos lá Boa Quem me dá Me sacando flecha Nossa, o cara lá Nossa, olha onde o cara tá Velho Olha onde o cara tá Me sacando flecha Acertei ele ainda Boa Vamos lá Agora tem que dar um jeito Pro aquele meio, mano Mano, esse aqui Ele é bom, velho Imagina, você começa Com um arco Aí o cara tá fazendo Um ponte bem rapidão Você acerta uma flecha E ele já era Vamos lá então Aparecer a ponte aqui Nossa, mano, tô muito focado Ai, meu Deus Nossa, me salvei hard aqui agora Meu Deus Olha aquele cara focando Velho Olha aquele cara focando, mano Olha o cara focando O cara nem faz a ponte dele Aquele cara quer print? Ah, deixa eu ver se ele quer print Ah, ele quer print Não, mano Não faz isso não, velho Print Não Olha o cara aí Olha o cara atrás 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 Cuidado Olha o cara ali, mano Você vai morrer, velho Deixa eu ajudar assim, meu amigo Vamos lá Tira print, tira print Tira print, tira print Tira print, tira print Olha o cara aqui Ai, meu Deus Mata ele Ah, eu vou ter que fugir daqui, mano Porque senão não vai dar Mata aquele cara ali Aquele cara mó espertão, mano Quer deixar eu tirar Print, coleca Vamos lá Beleza Agora é mata ele, mano Agora é mata ele Vamos lá Eu vou morrer Isso é fato Eu vou morrer feio aqui, mano Deixa eu tapar aqui Ai, mano Eu vou morrer Calma Nossa, que fuga que foi essa, hein, galera Que fuga que foi essa Deixa eu comer aqui Será que o meu inscrito morreu? Ai, ele morreu Pera aí, mano Vou ter que fugir daqui Vamos lá Tadinho, mano Ele queria print, mano Caralho, mano Vamos, mano Vou vingar ele Calma aí Vou te vingar, escrito Relaxa que eu vou te vingar, mano Sua morte não vai ser em vão Pera aí Vamos lá Ai, meu Deus Vou pegar aqui esse baú Boa Nossa, estamos muito fortes Olha o cara aqui Mano, eu juro que eu vi o meu NRPO aqui, velho Tá, vou ter que pegar esse F, mano Que eu preciso gerar minha life Boa Veio o que eu queria Nossa, GF 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 pra nós Cadê? F-sharp 2 Nossa, agora a gente só vai Comecei aqui Eu preciso de bloco E dar jabonil Sendo que você não matou meus cantinhos Agora você tá ferrado, mano Você matou um inscrito, mano Você não pode matar inscrito, velho Nossa, você tá muito, muito ferrado comigo Essa questão tá ligada Você tá muito ferrado comigo Aqui, ó Agora você morreu Cadê ele? Nossa, ele aqui, ó Vamos lá Boa Vinguei o escrito GG, mano Nossa, se você tivesse vendo esse vídeo Riffras, um salve pra você, mano E um salve pro... Ah, Riffras, isso Um salve pra você, Riffras Tamo junto, cara Muito obrigado, aí Vamos lá, então Esse é o mapa aí KIT selecionado E vambora, mano Tomara que alguém faça a ponte Pra mim já usar meu kitzinho Aqui E fazer essa primeira Kitzinha safe Eu já me buguei Vamos lá Ai, meu Deus Nossa, eu tô muito ruim, mano Meu Deus Vem cá Nossa, veio outro arco Só porque eu seleciono o kit Boa, velho Quando... Mano, se eu tivesse aqui Selecionado Se eu não tivesse kit, mano Eu não ia vir em arco Certeza E esse cara aqui Querem ruxar Não, você não tá ganhando aqui não, né Não Eu sou também Não Vai vim que não Vai vim que não, parcerinho Vai vim que não Vai vim que não, meu amigo Vai vim que não, parcerinho Chão que cê é quem Chão que cê é quem Pra você que ele vim ruxar aqui na minha ilha, hein Chão que cê é quem E você também E você também E eu sei, hein E eu sei Não, você... Mano, você tá me focando, velho Você tá me focando Isso não é legal Focar os outros não é legal Nossa, o que que eu fiz aqui, mano Fiz uma cagada muito grande Nossa, mano Não, vocês... Mano, vocês viram isso Tá gravado, meu Deus Tá gravado O cara me chamou de hacker Meu Deus Nossa senhora, ferrou Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar seu like E comentar aí embaixo O que você achou Não esqueça também Desse último vídeo Que vai estar aparecendo aqui do lado Então é isso Tchau 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 Tchau